Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste, galera. Bom, eu não tava fazendo cartão aqui, né, tropa, procurando a famosa ciclonita, né, bem? Bom, parece que tem alguém aqui dentro da... Ah, tem, tem mesmo, galera. Tem gente aqui fazendo assaio de cartão. Platino, cadê você aí, Platinovski? Deixa eu aumentar o brilho aqui, né, tropa? Já sabe, né, bem? O Poco X3 Pro, galera, tem essa função, tá, de você aumentar a tela. Opa, ô, meu Deus, seu socorro, liberador, 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 socorro, acerto, 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 pelo amor de Deus, eu tava morrendo pela bosta. Tinha respeitado, Roberto. 85 na testa do Platinovski. Eu não sei o que acontece, né, com essas armas. Acho que tem outro lá dentro, ó. É dois, são dois Platinovski. Às vezes, galera, você dá tiro, arranca 16, 17, galera, com qualquer arma dessas grandes que você atira, arma R, né? E às vezes, galera, que nem agora, como vocês viram, deu 85 na cabeça do Platinovski, tropa, e ele tava com capacete de ferro. E no corpo deu 35 e 48, né, tropa? Só que, às vezes, arranca 16, 17, independente da roupa que o cara tiver. Então, eu acho que não é, é, não nerfar as armas. Nerfar foi o jogo mesmo, né, tropa, bugar o resto do jogo, né? Mas isso já é esperado, né, tropa? É por isso que o nome chama-se Last Day Bugs of Hacks, né? Ah, bamba! Ah, bamba! Platino, vai explodir! Ué? Ó, nossa, arrancou 127, coitado Platinovski. Meu Deus do céu, entrou em apuro Platinovski. Platino, onde você vai, velho? Volta aqui. Liberada, liberada, tava 35, 38, 98 da testa, pô! Quem respeitou, alfamente? Meu Deus do céu, coitado Platinovski, ele jogou uma granada em mim, tropa? Aí eu pensei, bom, ele tá lá embaixo, né, tropa? Eu vou jogar a granada nele também. Joguei duas, uma acertei, e foi pro Beléu, coitado Platinovski, meu Deus do céu. Olha, ele tá com o peitoral de estilo ainda. A granada arrancou 127, tropa. Não, parece que tem mais alguém aqui, hein? Será que é o mesmo cara? Acho que é a bateria aqui na frente. Não, se não, eles não teriam de moto, né, tropa? Bom, eu vou vazar aqui, tropa, senão eu vou acabar achando alguém que me mata. E aí eu vou perder todo o meu loot que eu conseguir, né? Então vamos sumir aqui, vamos acelerar bem. Acho que o cara foi lá pra dentro, porque o senhor tá mexendo em loot, né? Ou ele foi direto lá no fundo, achando que eu estava lá pro fundo. Aí eu perdi a viagem, Platinovski. Bom, galera, já vamos ver que vim aqui no navio, né, galera? Opa, tem um Platinovski ali, hein? Lá e lá, ó. Coitado, o planador entrega o Platinovski, ó. Não, é que ele tá de planador, não. Olha lá ele pulando, ó. Ah, se escondeu bem na hora. Entrou pra dentro do container. O que é que ele tá sem arma? O que ele pulando sem arma na mão? Platinovski! Olha o repórter o Platinovski, hein? Ai, já me viu. Nossa, fui avisar pra ele que eu estava aqui, mas não adiantou não. Ele já tinha me visto. Aqui, galera, ó. Aqui você não consegue atirar num cara e o cara não consegue atirar em você, tá? Porém, você consegue ver tudo, tá? Então, pra quem tem planador, tropa, não adianta. O jogo é muito apelão, galera. É uma coisa que eu acho que ele tinha que nerfar, tropa. Isso sim, ele tinha que nerfar. Era o planador, galera. Ele tinha que nerfar isso aí pra você usar ele no máximo as 5 vezes, galera. Se eu uso 5 vezes, galera, eu tenho que liberar o Demor Roboto. Ah, se eu não fiquei topo, né? Platinovski tá de fama, assim. Vou ajudar ele, galera. Vou ajudar esse cartão. Vou deixar ele pegar um troco. Tá, que? Amizade, amizade, sem atirar, hein? Se atirar, eu te mato. Vou ajudar ele aqui. Vou dropar uma seringa pra ele também. Vou deixar ele pegar esse troco aqui, galera. Vou só gravar pra você que ele vai vir no drop. Só se vir sequaça, se for eu, eu levo pra barra, né, galera? Daí eu tenho que ir, né? Que junta a luxo na troca. Então, é, servidor padrão. Bazuca, sequaça, essas coisas. A gente vai precisar de tudo. Ah, eu dropei minha arma aqui pra ele também, galera. Ele tava de famas. Dropei minha arma e a roupa de shield também. Eu pegar a fórmula dele e a roupa de ferro. É só esperar o drop abrir agora, né? Ó, 17 segundos já. Não vou nem fazer macuma que é loja, não, galera. Porque o alfa tá meio complicado, né, bem? O azar nesse servidor aqui, drop. Fazer macuma é capaz da macuma virar contra mim. Na verdade, eu acho que fizeram macuma pro alfa nesse servidor aqui, drop. Tem mais alguém no repórter. Vou pegar esse drop e sumir aqui, bem. Sumir na braqueada. Abre o dropzinho. Aí, ó, bazuca. Bazuca não, vem. Rocks e bazuca. Dinamite. M4. Use que é a bala de lança. Então, vambora. É o planador sumir aqui, bem. Acelera, acelera. Pula igual a gazela. Vai até combinar. Acelera, pula igual a gazela. Black, hein? Vai, gazelinha, velho. Agora voa, né? A gazela não voa, não. Gazela é tipo um servo, tropa. Pra não falar viadinho, né, Black, hein? Olha o servinho. É, tropa tá, infelizmente, tá meio difícil de achar essa ciclonita aí, hein? Tá complicado. Eu acho que vai achar mais pro final do servidor só, né, tropa? No começo do servidor assim não vai ter, não. O servidor ainda tá com recém com 261 horas, ó. O máximo que você vai achar. Opa, bala de bazuca. Mais uma. Beleza. Esse aqui também top de linha. Só o loot bom, galera, ó. Só o loot bom pra jogar no mato. Ô, azar, viu? Mas se eu chegar na barra, galera, eu tenho que fazer um tanque daqueles de peixe pra poder ficar pegando peça, tropa. Porque lá é muito apelão, galera. Você consegue muita peça. Aqui, tropa, eu já deixo meu carro meio no morrinho, ó. Pra quando você entrar no carro e acelerar, ele já pega a velocidade, porque ele tá no morro. Aqui tá mostrando parte no repórter, mas é porque é de bug, né, tropa? Mais um bug do leste, né? Você adiciona a pessoa ali nos amigos. Aí depois você pode sair dos amigos, mas mesmo assim ele vai continuar o cara aparecendo um repórter, né? Isso já tem tempo, né? Só que arrumar é que é o problema, né, galera? A capacidade do leste de arrumar o bug. O leste já não tá rodando mais em vários e vários celulares, né, galera? Tem muita gente. Mais da metade dos jogadores de leste já pararam de jogar. Simplesmente porque o jogo não roda mais, né, galera? E o problema são os hackers, né, tropa? Em server broad, furia, tá impossível de jogar, tropa. Furia, por exemplo, tá impossível de jogar, galera. Porque a maioria, galera, que não consegue mais jogar, né? O celular não roda mais o leste. Os caras tão fazendo o que, tropa? Não consegue mais jogar? Os caras tão usando o hack. Só pra atrapalhar, só pra ferrar o jogo, né? Porque sabe que não dá pra jogar mais. Então se tomar ban ou não tomar ban pra eles não faz qualquer diferença. Porque de qualquer jeito eles não conseguem mais jogar. Porque o jogo tá super pesado, tropa. Super pesado. Tá impossível. Não dá pra jogar mais. Então esse é uma... É um dos motivos, né, galera? Pra botar essa infestação de hack em server broad e furia, né? Server padrão, galera. Dificilmente você vai ver um hack. Porque geralmente 4, 5 dias aí o hack toma ban, né? Porque tem muita gente reportando, né, tropa? Agora se ninguém reportar, nunca vai tomar ban. Pode esquecer, bem. Então eu chegando aqui na base logo, galera. Eu não gosto de ficar andando com muito luxo na mochila. Luxo de cartão, essas coisas. Porque senão você acaba morrendo, né? Ah, o Platinho tá aqui querendo comprar um refinador titânio. Falei pra ele, não, pode vir aqui pra base. Tô te vendo o refinador titânio. E você, em troca de 250 de titânio, né? Pra refinar. Eu vou entregar a fórmula pra ele, galera, pra ele não ter perigo de morrer também no meio do caminho, né? Tem bastante peça na base. Aqui, eu vou entregar a fórmula pra ele. Dropa o titânio aí, ó. Boa. Depois de ele aprender a fórmula, não adianta mais, né, Alfa? Primeiro você pega o pagamento. Depois você entrega o produto. Beleza. Vou colocar mais um rastradorzinho de 12 aqui em cima. Deixa eu ver com o Platinho pra aceitar que eu quero comprar uma C4 também, galera. Vou vender uma C4 pra ele. Por mais 250 de titânio. O problema é que é daí, galera. Eu posso formar o titânio e é rápido pra formar 250 de titânio. O problema, tropa, é que eu tô jogando solo aqui, né? O TWD, ele entra só na parte da noite. De noitinha. De madrugada, né? Pra dizer a verdade. Aí, durante diga, tem que raidar esses Platinhos, tropa. Agora, praticamente, todas as bases estão de titânio. Então, tem que farmar muito, tropa. E é o servidor padrão, né? Então, se o cara tiver uma parede de titânio, é 46 C4, tropa. Sem choro. Não tem choro, bem. É 46 C4, tropa. E se tiver uma parede de titânio, né? Sem falar as outras paredes de steel que os Platinhos colocam. Ferro, essas coisas. Rastrador que tem que quebrar também. Agora, tem que quebrar rastrador, né, tropa? Porque você vai levar, você tem que levar suas bombas fabricadas, né? Não dá pra ficar travada mais. É, mais de 150. Vou deixar até esse M4 aqui pra ele, galera. M4, beleza. M4 e 1 C4, droga de vence pra titânio. É, então, como eu tô falando. Como eu vou farmar praticamente solo, tropa. Então, eu tenho que pegar e farmar só uma coisa. Então, se eu farmar o titânio e o sufuro, já me atrasa, né, tropa. E aqui, eu fiz uma torre, né, galera? Em frente à base do Platinho, que eu vou ter que raidar. Vou raidar eles hoje ou amanhã. Eles já raidaram lá embaixo da torre, né? Como eu falo pra vocês, né? Os Platinhos não sabem que o Alfa deixa o gabinete na parte de cima, tropa. Então, eles raidam só a parte de baixo. E eu deixo a parede virada pra mostrar o roof, né, tropa. Pro lado de fora. Vai ter uma rastrador ali. Eu já vou quebrar ela logo. Pra dar aquele prejuízo insano pra eles, né, tropa. Na hora que a gente vem raidar, já tá um pouquinho melhor. Eles são em 2 aqui, galera. Eles tão jogando em 2. E os Platinhos são bons de PVP, viu, tropa. Tem um deles que é meio suspeito, galera. Porque a vida deles fica seguindo a gente, né? Mesmo você estando atrás da parede, a vida deles fica seguindo. Mas eu acho que não é hack não, tropa. É que os Platinhos não é bons mesmo. E estão com roupa de energia também, né, galera. E roupa de energia é complicada. A arma já não conta dano. É pouco dano, né, tropa. E aí ainda tem mais roupa de energia. Aí acaba de ferrar com tudo. Mas enfim, galera, eu vou guardar essa arma aqui na torre. Aí eu vou lá na base, galera, eu vou colocar as minhas redes, né. Os negocinhos pra pegar os peixes lá, pra pegar a peça, tropa. Muita peça mesmo. Ah, não apareceu ninguém. É isso aí, galera. Então eu vou ali no riozinho. Vou mostrar pra vocês um local bem escondidinho, galera. Que eu gosto de colocar as coisas, desses negocinhos aqui. Na verdade é a primeira vez que eu coloco, né. Gosto de colocar. Ó, o Alfa mentindo já. Platinho! Ah, mentira! O próprio Platinho desmentindo ele mesmo. Isso é o mito, a lenda, bem. Mas enfim, galera. Eu vou colocar esse treco aqui. Vamos ver se dá certo aí mesmo. Eu já tinha colocado a abóbora, né, tropa. Então por isso que eu tô falando pra vocês que eu sei que dá certo. Ixi, já tem aquário aqui, mas não é possível. Roubaram o meu lugar. Vou ter que raidar o aquário, o pesqueiro do Platinovski. Não tem ninguém no repórter, não. De quem que é esse aqui? Ah, já tem o... Carambolas. Já tem coisa ali, tropa. Depois eu vou vir aqui roubar. Não, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu não vou roubar, não. Porque se eu roubar o dele, ele vai roubar o meu, né. Então vai dar na mesma. Vou fazer aqui do lado. E aí, se ele mexer no meu, aí eu já sei quem foi, né, tropa. Aí você... Ah, não. Tá brincando. Tá me zoando. Meu Deus do céu. Nice! Nice, Alfa! Nice! O mito! A lenda do prejuízo! Galera, esse servidor, vou falar pra vocês, viu? Como eu postei no primeiro vídeo desse servidor, galera. Pra vocês, o servidor tinha... Nossa Senhora, tropa, deu muito top, muito certo. É o melhor servidor que eu já comecei, né, galera. Sorte demais, tropa. Achei o refinador titânio na primeira sala roxa que eu já fiz. No primeiro dia do servidor, tropa. Coisa que eu achava que era impossível, né. Porém, apareceu, né, tropa, o refinador titânio. E agora tá aí, os prejuízos um atrás do outro. Enfim, prejuízo, sai do meu pé, me deixe, só de carro!